A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, doutor Chival, vamos começar a partir de agora, extrair cópias para o processo criminal. Faz favor. Com muito prazer, responderé a todos. O réu disse que o tribunal está a perder tempo e devia estar a tratar outros assuntos relacionados à dívida oculta. E se o meritíssimo juiz admitiu a faculdade com a nota de 18 valores? Eu falei de valores? Não falou? Não falou da mente? Eu falei de 18 valores? Desculpa lá. Com... Haja seriedade e haja vergonha. Com a nota de... O senhor está sentado. De 18 valores. O senhor está a representar uma instituição do Estado. Não merece respeito. Não pode mentir descaradamente. Mente descaradamente. O quê? Mente descaradamente. Vírgula? Vamos colocar. Alguém ouvir uma fala de valores aqui? Mente descaradamente. Tá bom. E pede que o tribunal tenha vergonha. É o mínimo que pode ter. E pede que o tribunal tenha vergonha. Porque é o mínimo que pode ter. Mas o quê? E solicita que declara já a sentença. Dite já a sentença. E solicita que dite logo a sentença. Em princípio, o réu não tem autoridade para discutir com o juiz. Mas, enfim, aconteceu. Há quem interpreta que terá havido alguma arrogância por parte do réu. Há quem diz que também terá havido alguma arrogância por parte do juiz. Cada um tem a sua maneira de analisar. Mas também não passou despercebida essa entrada do António Carlos de Rosário na tenda. Não passou despercebida essa entrada. Mostra só aí, por favor, meu realizador, de como entrava na tenda o réu António Carlos de Rosário. Olha aí, um estilo que lhe é característico, pelo menos desde o dia que começou a aparecer nas câmeras. António Carlos de Rosário, me parece, e parece também a muitos, muito à vontade. Olha aí, levanta a mão, saúda. Como quem diz, eu estou aqui, nada temo. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Vamos, portanto, presenciar este julgamento. Vou, portanto, encarar como for necessário. Não é? Vou encarar como for necessário. E aí está. Segui assim a tenda. Quando chegou na tenda também, teve a oportunidade de manifestar a sua relativa tranquilidade com o seu processo. E depois, portanto, foi o que todos nós assistimos. Já tenho aqui os meus... Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.